Daqui a uma semana. Muito obrigada, Gabriel, pelo... Muito obrigada, querido. Eu não sei por que você tá sem as suas estrelinhas. Será que você não tem que colocar? É um de cada? Tá. Mostra os capturados. Ih, mulher, vai dar muito tempo. Eu tenho muitos bichos capturados. Vai demorar muito tempo. Eu tenho que perguntar. Deixa eu ver se o Daniel quer fazer o cabelo dele. Que aí eu tento perguntar por ele. Fui. Fui. Vamos lá. Ai meu Deus, olha o que eu achei no meio do caminho. Ele tá com fome. Ele tá com um cheirinho de merda. Ele tá podre já, tomou banho dias atrás. Meu Deus. Ai meu Deus. Ai toma esse beijo. Ele tá amando o frio. Eu não passo o dia inteiro com a boca aberta. Morrendo de calor, né? Você adora o friozinho. Você não gosta do friozinho. Um beijo. Um beijo só. Beijinho. Um beijo só, meu agradecido. Você vai deixar crescer mais. Cara, se eu for cortar é só a ponta. Tá aí. Tá aí, bora. Vai, safadinho. A gente fica parado do meu lado pra fazer carinho na bundona dele. Gente, já passa um olho aí pra ver quem é que tinha desistido pra não ficar confusão e acabar colocando um a mais. Porque eu acho que quem desistiu foi o Luca e o Mickey Uppi. Eu acho, né? Deixa eu ligar a câmera do pudim. Deve ter uma travadinha, mas já volto. Ai, tem um bicho com distensão. Distensiones. Vai atualmente ser o preferido? Acho que é esse aqui. Ou... Essa aqui, não sei lá. Um da Larduas. Ou o Gaira dos de fogo também. Ele é foda. Quem é que tá com distensão? Eu já fiz a sala da raposa. Que te mandou mensagem. É, são eles dois só até agora, né? Tá. Deixa eu guardar o remédinho. Tem doze. Eu preciso de mais quatro. Não. Seis. Eu tenho munição. Tenho munição. Tenho armas. Tenho pokebolas. Pokébolas. Ah, mas eu tenho que fazer as azuis, né? Eu tava tentando completar. A palpédia dos bichos. O palpá. O quarenta. Preciso fazer pokébolas azuis. Vou fazer as azuis, não. Vou fazer as azuis, não. Vou fazer as verdes. Eu tenho verde. Deixa eu ir lá. Poxa, eu não fiz a cela dele? Eu achei que eu tinha feito. É verdade. Eu não fiz, não. Ué. Eu não tinha feito ontem. Ué, eu não entendi, não. Será que alguém pegou? Eu não pago nem muito tempo. Não, vim agora. Será que alguém pegou? Eu deixei fabricando. Achei que eu tinha feito. Eu vim no baú. Mas eu não coloquei no baú. E não dá pra, tipo... Ah, mas eu acho que não dá pra pegar e colocar no baú. Ah, agora foi. Você tem a cela dele, você acha que eu com chifre? Tenho. Não, eu acho que não dá pra colocar a cela... Opa. Não dá pra colocar a cela no baú, não. Tem a verde, né? É. Ele é lerdinho? Cara, ele é rapidinho. A impressão é que o cavalo é muito rápido. Eu peguei todos esses, eu nem sei. É que o cavalo lá, ele é muito rápido. O que acontece, quando você pega 10, você ganha um tanto de XP. Oi, power. Acho que vou pegar um casaco, menina. Ou sai pega ou sai morto daqui. Ele tem que escolher duas opções. Ou ele entra na pokébola ou ele morre. Ele tem duas opções. Eu nem sei onde é que eu tô. Eu acho que o elefantinho... Eu não peguei todos, não. O Joe está em acesso à espada? Sim, ele está. Yes, video. Já tem data oficial de lançamento? Jogos que saem em acesso à espada não tem data de lançamento não, amiga. Eles são assim mesmo. Nossa base vista daqui, que da hora. Nossa, eu peguei isso. Esse é o terceiro. Sim, a nossa casa do alto fica mó da hora. Amiga, me ajuda a te ajudar? Eu, hein? Level 40, tá? Ótimo. Vou pegar um casaco. Não vou me alongar. Obrigada, hein? Mano, os bichos dormindo no meio do nada. Não tem cama, não é? Parece que o tombate está comendo demais. Oxi. E qual o problema dele comer demais? Tá bem. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tinha. Tinha. Nossa, mas eu sou muito friorenta, por favor. Você tem aquele que parece um altar que funciona como paraquedas? Não sei, mulher. Vou me alongar. Não sei. Esse jogo é muito mais difícil do que parece, sim. Ele é. Os bagulho ali do level alto que os bichos me olham e me dão IK. Não consigo fazer nada. Tentando matar um boss level 50, ele simplesmente me dá 2 hits. E eu estou level 50 em 9. Ah, você está 50 também. A armadura mais pica do jogo. Para chegar numa base assim, será que em duas semanas? Dá, claro. Até antes. É porque eu jogo com outras pessoas, né? Mas tipo, o jogo lançou sexta-feira. Eu só não joguei domingo, eu acho. V-Rising era da hora. Quando eu lançar 1.0, eu acho que não deve estar longe de lançar não. Pior que não dá para upar defesa, né? Estou pensando... Ih, o Tudinho foi embora. Estou pensando em upar... Como se eu upo ataque? Nossa, mas só... Quando você aumenta os atributos, você melhora os palos também? Acho que não. Acho que não. É... Valpar o sistema do Pais. Que voa salão. Ai, é a cela do Suzaco, né? Quero ver como é que ele voa. Você vê a nova abertura da versão A gente viu a live mais cedo Vibra de carbono e pano Vibra de carbono e vegetal Vai meu filho, fabrique Não, 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 não Preciso de um processo rápido, querido Tchau Vai, vai Isso Processo rápido Se outro for fazer, vai demorar três dias A lança, como é que faz? Deve ser um maquinário De fazer arma Precisa de muito pano requintado E eu acho que a gente não tem pano Comprou o jogo? Sim Comprei o jogo porque meus amigos A galera tá jogando no da Steam Pra jogar em servidor assim E não dá pra jogar no do Xbox Eles não liberaram isso ainda Tomar uma aguinha Ele foi dormir aqui atrás Eita, como assopra Tem alguém fazendo isso aqui? Não, né Tem que terminar aqui O que eu faço? Nossa Obrigada, meu filho Vai, Wander Ó, o Wander trabalhando super rápido Ajudar ele aqui? O fôlego Tem muito fôlego Oxi Ela deu uma pegadinha e foi embora Entendi Acompanha a Kalil se lançar na melhor música do ano em janeiro Nossa, eu falei isso pra todas as músicas Parece o Samuel Facilmente o Samuel falaria nisso De qualquer artista Pronto Pronto Ai, que susto O Samuel escutou o Lando do Rei? Ah, mas eu não tô falando especificamente Você acha que isso é bom ou ruim? Não tô falando o jeito de falar mesmo Ai, eu não tenho mais lã Preciso comprar Palogia por amor Meu Deus Ai, Niko Ai, Niko O que é que tá fazendo esse barulho? Deve ser lá em cima Eu vou lá? Não vou lá Não dá pra ver onde é que tá, não Ah, é um porco Shiny Não vou lá Não vou lá pegar o porco Não vou lá pegar o porco O porco não, né Javali Ainda errei o nome dele Ainda peguei um ovo comum Achei que era um ovo grande É, eu? Você é um javali? Minha, Minha, o Suzaku tá gripado Ah, é um ovo grande Temos que fazer vários Nossa Nossa E gripe, né? Gripe 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 aqui Pronto, resolvido Galera, eu sou muito médica Né? Jusaku agora não? Ih, foi mal Tá abridando? Ah, desculpa Eu não li Ah, é que ele tava doente Eu sempre curo os bichos Desculpa Vai, Marlon Eu só queria ajudar o bicho Eu só queria curar ele Era uma boa intenção Mas eu sei deixar o bicho ali, mano Na chuva Gripado Não pode Não tem umas panelas melhores? Hum Panela? Ô, Vander Vander, alô Não tô entendendo Não tô entendendo Ah, tá Eu não sei se tem panelas melhor Deixa eu ver Eu acho que não tem, viu? Como é que você vê isso? Ah, é decoração Cozinha elétrica Vem Vem É level 41 Quando tiver, eu faço pra você Ó, aquecedor elétrico É que eu não vou querer nada daqui Só tem que ver o que precisa pra base Linha de fábrica 2 Deixa eu ver É isso, ó Eu não fiz nenhum Falar nisso Dá pra fazer agora Aquele bagulho lá Circuito elétrico Ah, tá fazendo o plástico aqui, né? Que precisa de polímero, né? Ai, que vontade de destruir essa casa do Nicholas aqui Cadê o Nicholas? Ô, Nicholas Cadê o Nicholas? Ô, Nicholas Ia convencer o Nicholas a fazer Oi, Hot Outra Outra casa em outro lugar Eu consegui ajeitar melhor esses bagulhos aqui Caralho, agora eu tenho muita lanção aí, mano Ó Lança linda Não tem como deixar a fábrica estar extremamente melhor Com a atual situação daqui do espaço, não Mas, porém, com tudo, todavia Se o Nicholas permitir Eu destruir a casa dele Tem Porque a casa é dele, né? Não vou falar que essa casa é minha Porque eu não uso ela Nossa, tua voz tá muito baixa Eu vi só um zumbido, assim Nicholas Obrigada, querido Pesava de quantos mesmo? Dez Fofoca de Runeterra pra sair Tá pra sair mês que vem? Eu não sei quando é que eu vou voltar a fazer o Fofoca de Runeterra Porque eu não tô conseguindo ajeitar a minha rotina Pra conseguir gravar Porque agora que eu tô indo no médico Às vezes eu preciso acordar cedo Tem minha aula de dança Eu preciso acordar cedo Como eu não tava indo no médico Eu tava conseguindo fazer muita coisa E me estendendo no trabalho E aí eu não sei quando é que eu vou voltar a fazer Eu preciso organizar os meus dias Pra conseguir fazer E eu não posso trabalhar até muito tarde Porque ficar mexendo na iPad também Dói os meus braços Isso é eu que edito Então Não sei quando eu vou voltar a fazer Tipo assim Num dia que eu fazia o Fofocas Eu passava uma hora, uma hora e meia gravando Aí eu fazia dez horas de live E aí eu passava pelo menos duas horas editando Então tipo assim Era quatro, cinco horas a mais de trabalho E eu dormia menos pra conseguir editar, entendeu? Então Tava ficando muito pesado pra mim E eu ainda quero ir na academia Eu quero ir no médico Tipo O cheio, o servidor vai resaltar Então tipo assim É complicado porque Era muitas horas a mais Que eu tinha que trabalhar em um dia Mas enquanto você volta Mas enquanto você volta A fazer vai ser um por mês Não, é de quinze em quinze dias Nossa, que choquinha é isso Você está do lado do Nick Da Nick ou da Megan? Estou do lado de ninguém, não Bonitinho Vamos ver se resetou Se você quiser ver que eu estou chegando de MMO Também resetou Deve ser rochado no mesmo bagulho do Nicholas Ai, mas é aquilo Tudo que demora É porque vem bom Ah, eu conseguia fazer rápido, né? Só que eu não estava cuidando de mim Samuel é o hétero que fica vendo Briga de diva pop Eu estava conseguindo fazer Mas sei lá, eu estava Toda semana tinha uns dois dias Que eu não dormia quase nada É, tinha uns dois dias Que eu terminava de trabalhar Eu estava Você fechando a live cinco da manhã Indo editar Pois é, mano Eu fechava a live cinco da manhã Eu ia dormir quase dez da manhã Editando Então Era muita coisa que eu estava fazendo E eu terminava Meus braços estavam destruídos, mano Não, Rose Vou precisar do que mais Prego e lingote refinado Vai, mulher Está feliz por quê? Terminou não Está feliz depois de terminar Nossa, tem que pegar mais lá Mas agora que você está se cuidando Vai dar até mais animação Quando eu for gravar Ah, mas o problema não é gravar, não O mais demorado é editar Gravar, às vezes Dependendo de quanto for Demora Quarenta minutos Só uma hora e meia Editar Às vezes demora Três, quatro horas Para editar Porque eu tenho que cropar o vídeo Depois eu tenho que colocar As partes de cinemática Em cima das partes boas Aí depois eu edito Boto o efeito É muita coisa, mano Gravar Não é demorado, não Se eu tivesse bastante renda Eu pagaria alguém Para editar Mas eu não tenho Infelizmente não tenho É... Tinha que ter como botar Prioridade de trabalho Mas falaram que dá, não? Posso ser seu estagiário? Ai, Samuel Eu não vou nem falar nada, não Nada não, obrigada Pior que eu gosto Nossa, nossa Pior que eu gosto De editar Eu me divirto muito editando Mas... Né? Não, não é esse Que eu preciso, não Mas eu não tenho tempo, né? Ah, eu vou quebrar Eu mesma, viu? Tô preguiça de pegar o bicho Nossa, tem três Um bicho com injeção Um e três com depressão Um e três com depressão Com injeção e três com depressão, né? Não tem uns Cancelou o brinjinho de novo Por causa do reset Tadinho Deixa eu pegar os bagulhos e pegar carvão Vamos lá Um e quatro com depressão Olha ai você Ele me está Querem que se deixa desculpando Um e três com perspectivões Que drogas Eu odeio o Brown. Oxe, por quê? Porque eu fiquei feliz de fazer isso. Pronto. Tá, eles estão com muita fome aqui. Deixa eu fazer outro. Eu não sei por que eles estão com tanta fome. Fazer mais um. Eu tô com quantos? Não sei. Aproveitar que eu tô aqui e curar os bichos. Acabou o metal. Mas tem lá. Eu acabei de trazer vários. Eu acabei de trazer os bichos aqui. Eu acabei de trazer os bichos. Eu acabei de trazer os bichos aqui. Eu acabei de trazer os bichos. Eu acabei de trazer os bichos. Eu acabei de trazer os bichos. Dependendo de qual, sim. Qual as tu estás a falar? Deixa eu tirar aqui uma... Uma porcentagem. O calendário do mês que vem sai quando? Adivinha. Não aguentei, mano. A oportunidade me veio forte. Brincade de espinhação agora. Na minha cabeça eu saia antes? Não, mulher. Saí de A1. Não tem muito sentido sair antes, não. Eu morri 15 vezes pro boss. Ele tava com 500 de vida. Meu Pokémon conseguiu dar um golpe que deu IK no bicho. Tipo, gostei de monostone e island. Ai, eu amei, mano. É muito divertido aquele jogo. Muito mesmo. Eu queria ter tido tempo de jogar mais, mas ele é muito legal. Muito da hora. Nossa, precisa de 100 lingotes. Eu fiz 40. Ai, que bom. Adorei. Ele era tão divertido. Era muito da hora, mano. Era muito legal. É um jogo muito gostosinho de jogar. Queria ter tido tempo pra jogar mais. Eu joguei até no... Off stream, no Steam Deck. Tá funcionando super bem, ó. Obrigada de novo pelas quatro minhas gestões. Seria muito bem-vindo de volta. Obrigada pelo seu sonho. Que não dá pra postar o calendário do próximo mês antes. Sendo que, tipo, ainda tem o desse mês, sabe? E aí, tipo, as pessoas vão estar atrás do calendário desse mês pra ver... Por exemplo, se eu posto hoje. Que não acabou o mês ainda. E as pessoas vão estar atrás do calendário desse mês ainda. Aí eu vou ter que postar dois calendários nas redes e fazer um comando pra dois calendários, sabe? Não dá pra postar dois calendários aqui embaixo. Então só sai de A1 mesmo. É meio complicado postar antes, né? Mas ele sempre sai de A1. Às vezes, quando, sei lá, tem algum imprevisto ou alguma outra coisa que eu não consigo postar de A1, aí sai de A2. Né, eu sempre tento postar de A1. Me serve a jogar A1, tem uma coisa que eu não entendi. Tipo, o meu mundo, eu só posso entrar nele... Não, só você... É igual o Genshin. Henriquez... Tá faltando quais postas pra ti ainda? Vários. Se o primeiro de abrir eu tenho calendário, é uma mentira, puta. E a duas. Eles mostram quantas porcentagens já explorou desse jogo aqui? Acho que não. Não é igual o Genshin nesse sentido. Tô lotado aqui. O cara já pegou fogo quantas vezes? É que assim, a casa, ela não é minha, né? A casa é do Nicholas, mas só uma vez só. Como tem duas bases, a gente tem três. Dá pra construir outras em outros lugares. Vou levar o metal pronto pra base? Então, mas eu tô fazendo metal refinado. Eu não tô fazendo metal, metal, não. É, eu tô fazendo metal refinado. Porque precisa disso aqui, ó. Precisa de 100, eu tenho 50. Joga as flechas pra mim. Que flecha? Eu peguei sua flecha? Ué. Nossa, eu tô pegando um fogo por dentro, mocinho. Ah, pega? Pra você pegar? Ai, só lá. Não vão dormir, não? Dormiu. Ali mesmo. Eu não sei por que eles não estão dormindo na caminha. Esquisito. Ah, eu já me alonguei. Vou devolver seus pontos. Eu já me alonguei, já. A luma é intancável. Sou eu no áudio. Não é a luma. Não é a luma. É muito engraçado, né? Que todo mundo acha que é a luma no áudio. Que? Sim. O áudio sou eu. Achei o friar em... Quando eu vou ser a luma. Pelo amor de Deus, cala a boca! Só Deus sabe. Amanhã? Não. Se cheguei na live. Deus me livre, acho que coisa na stream. Com tanto de jogo que eu tenho pra jogar, eu vou fazendo react de assistir coisa. Nossa. Deus. Não, acho que eu vou poder sair com a longa. Esse negócio de fazer react Vocês perceberam Que hoje não mandaram Vídeo de Honkai Não mandaram Funkan de Sei lá Uns bagulho aleatório O quadro foi enxuto Tranquilo Durou duas horinhas Suave Quando enchem de Funkan e de trailer de jogo E de coisa de Honkai O quadro tem que durar três horas Porque eu tenho que ficar assistindo isso Pra ver Pra depois ver os memes Hoje foi suave Tranquilo Não teve problema nenhum Durou duas horinhas Que é o que é pra ele durar Tranquilo Então, mas o do Genshin é meme, né? O que eu tô falando do Honkai É que ficam mandando o cinemático do Honkai Pra eu assistir Aí ficam mandando Sei lá Meme gigantesco do Honkai Pra ver Aí ficam mandando Funkan De um minuto De mina de K-pop Aí começa a mandar trailer de jogo Sendo que o quadro Tem, Felipe Sendo que o quadro Ele é pra meme Tipo, meme de um minuto No máximo Até quando começa a ter vídeo de um minuto O vídeo fica chato Por exemplo, aquele vídeo lá Da... Do brigadeiro Todo mundo já tava tipo Nossa, que vídeo chato Por quê? Porque o vídeo tinha mais de um minuto É pra ser um bagulho rotativo Sabe? É pra ser um negócio dinâmico Engraçado Não pra ficar vendo Funkan de K-pop E vendo coisa de Honkai, mano Então, tá vendo? Quando fazem o quadro direito Ele fica tranquilo Leve, de boa Dura duas horinhas Que é o quê? Pra ele durar Entendeu? Ô, Nicolas Eu posso destruir E trocar isso aqui? Construir em outro lugar? Você não vai fazer nada ainda Tem Tem a fábrica de linha de esfera Eu quero tirar essas coisas daqui Isso aqui tá muito bagunçado Diminui a casa Ela é muito grande, mano Nossa, vai Ixi Maria Oxi Bota o garenos lá no fogão Ele tá meditando aqui dentro Ai, eu fiquei com preguiça Eu não sei se eu consigo ajeitar isso É porque tem Tudo tem pouco espaço, mano A base tá muito apertada Destrói a linha de esfera Não, mas eu quero ajeitar isso aqui Eu preciso de espaço Não tem espaço pra ajeitar isso aqui Ai, mano Vai ter que papocar tudo, né? O bicho chega a sair com medo Tomou um susto Coitado Só pra pegar a pedra aqui Meu Deus Tá A casa A gente constrói outro em outro lugar Vai ser tudo Tchau 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 Não consigo chegar Meu Deus Meu Deus Ele desligando o servidor Nossa, eu ia destruir o que o Nicolas tava Fazendo as pokebolas dele Coitado Tá Não deixa ele terminar ainda Espera Ele terminou Ele terminou? Vou tirar essa árvore daqui Não é na BGS desse ano? Amiga Eu pretendo Não sei se eu vou É muito longe, né? Por exemplo Vai que a BGS é chata e flopada Igual foi esse ano Aí eu não vou, não Não sei se eu vou arranjar ingresso Não sei Muito longe, né, mulher? O novembro Outubro, novembro Muito Meio longe Pronto Aí fica só um corredorzinho Aqui, ó Ah, tá Muito melhor, né? Eu queria construir um murinho aqui Mas eu acho que não dá É Fivander? Por quê? Ah Só se eu construir essa barreirona aqui Vai ficar muito grande Vai ficar ruim Eu queria colocar uma separaçãozinha aqui Ó, aí fica tipo uma entradinha aqui Entendeu? Ah, ficou legal Isso chega é tipo arco? É Ah, não dá pra colocar aqui Por causa dessa quina É tipo um lugar mais fechadinho Eu queria fazer mais um desse Mas não dá Vai ter que fazer mais 44 lingotes alimentares refinados 10 circuitos E precisa de palúdio Ah 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 Eu acho Tudo bem? As denigas acabaram? Eu tava Eu deixei fazendo aqui Não, acabou Acabou Tem que fazer de novo Porque eu tentei fazer Não tinha metal Não dá ingresso Show do Twice? Então, manhã Agarra aí Nossa Ficou bem mais espaçoso, mano Ah, eu preciso colocar uma luz aqui Qual é aquele jogo que você jogava de tiro? Nossa Amiga Um pouco abrangente, não? Essa pergunta CF Nossa, mas tá cheio de incubador aqui, né, menina? Não tem que explicar, mas a manzana não mandou Ah É É Tem tanto jogo de tiro, menina Olha E os baús ficam no meio dos dois Porque aqui constrói arma também E ficou bem mais organizado Qual o nome do jogo que usa WSD? É Ô, quem tá com ovo aqui na incubadora Pronto? Gente, tirem os ovos Era The Farnels mesmo Então é isso Eu queria construir outro Não sei se eu faço aqui Eu gosto desse lugar aberto Porque só dois eu acho meio ruim E se a gente tirar essas incubadoras daqui? Quando tá acabado de ter as canais inteiras Eu boto o Wander pra me ajudar Tá Gente, tirem os ovos das incubadoras Que eu vou usar o espaço Eu vou tirar as incubadoras daí Se vocês não tirarem Eu vou pegar pra mim Vocês têm... Cinco minutos Porque os ovos ali não tem tempo, viu? Tem um tempinho já Olha a ovelhinha Que susto Os ovos estão abandonados ali já Oi, gente Tudo bem? O único que tá no fundo Falta 30 minutos Não tem como colocar ele depois Porque eu vou usar a parte lá de trás Você coloca já Eu arrumo rapidinho Quando eu digo que eu sou o Leo Teu seguidor antigo Lembra? Nossa, amiga Não lembro Mas será bem-vindo de volta a live Meu Deus Meu Deus Os bichos estão... Meu Deus do céu Tá Tá todo mundo doente aqui Não, ainda não mostrei pra ele não O vídeo Nossa, eu não lembro Ai, que susto Muito obrigado a Léo Seja muito bem-vindo Obrigada pelo seu prime Obrigada pelo seu apoio Eles morrem de doença? Eu não sei Eu acho que eles devem morrer Cara Eu vou precisar de muito remédio Eles estão doentes aqui também Eu vou colocar as encobadoras Onde era o... Onde eram os bagulhos aqui do lado Já vi One Piece Já comecei a assistir Mas eu não gostei Remédio do que? Cara De tudo Termina aí que eu levo tudo Pra salvar eles Os bichos estão tudo doentes Então, eu quero fazer aqui, ó Eu quero fazer aqui Botar as outras duas esteiras aqui Três esteiras aqui? Não, pode terminar Pode terminar Que eu ajeito Eu termino de ajeitar aqui Ó, falta... Falta palúdio ainda Tá, ainda tem três ovos aqui Tem o do Yanazaki Mas tem quatro ovos ainda aqui Eu não sei de quem são esses quatro ovos Não são meus Eu não tô mais colocando ovo nenhum Deixa ele terminar aqui Ah, tem palúdio aqui Vou pegar esse palúdio aqui, tá? Não sei de quem é Mas eu vou pegar pra fazer coisa da base Preciso tirar essas árvores, né? Poxa, eu peguei ela sem querer O solteio de hoje já foi Já foi Antes de começar o palúdio Não quero botar o bander aqui Não sei, porque eu... Ah, consigo E não tá terminando Eu vou guardar aqui Ué, ele não ficou Ué, ele não ficou Só funciona um Vixo, sério? Vixo, sério? Então Ninguém se pronunciou Vou pegar os ovos pra mim Me falou nada Tá 10 minutos falando Eu vou tirar esse contêiner lá Eu vou colocar aqui Eu vou colocar o contêiner pra lá Esse contêiner tá muito longe Eu vou pegar o contêiner 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 Nossa, prego Deixa eu destruir o contêiner lá Tá muito longe ele Caralho, que gritão Do nada, maior gritão Qual o próximo objetivo? Agora a gente tá ajeitando a garra aqui Eu vou ter que tirar isso Já é focar nisso aqui primeiro Ajeitar a base Depois a gente vai ver o que a gente faz Pronto Dá pra passar aqui, né? Tá ótimo Agora o outro bagulho Ah, deixa eu pegar as coisas Vou tirar a macaquinha E botar o Alex que eu tenho Tá Acho que é de boa Ah, guardar as coisas Acho que é de boa a coca Mano, o Wander saiu de lá pra construir aqui Ele não quer Fazer o remédio, não Não tá afim, não Também é aquele remédio É o maior chato de fazer Tô ficando sabendo que o pau Hoje quebrou os servidores Dedicados da Epic E o servidor da Epic Suporta uns 700k de pessoa No online Só que depois da atualização A galera não conseguia Me botar de jeito nenhum É, eu vi ele falando isso Tão tacando pau nos devs No Discord do pau Mas isso foi quando o jogo lançou, não? Até que ganhou aquele sorteio do Tios Que sorteio do Tios? Foi depois da 1.3? Ah, eu achei que tinha sido agora Porque eu tinha visto Quando lançou O servidor da Epic Não tava funcionando, não Mas eles tão falando o que Dos devs? Eu não vi isso não Tinha visto antes, só Eu peguei o frego Quem aqui vai ficar bem apertado, né? Tão falando que Sabendo o que aconteceu no primeiro dia Poderiam ter arrumado a solução Ah, pô Já se dava pra eu colocar aqui? Não sei se dá pra eu colocar aqui Mulher, eu posso quebrar esse teu ovo E tu coisar depois Isso aqui vai demorar mais, né? Mas é que eu quero ajeitar aqui Eu nem sei se cabe aqui Essa é a pior parte Dá até pra colocar umas incubadoras aqui Ficar mais baú também Ficar mais baú também Tô Uma ideia Dá pra pular por isso aqui? Eu não pulei, tá? Obrigada, amada. Tô de lingócio de metano. Agora dá. Ai, meu Deus, deu pra fazer. Eu sabia que dava, ó. Ficou muito bom aqui. Que é você dar de cara com as coisas aqui. Ó. Meu Deus, a minha organização ficou muito boa. Obrigada, gente. Vocês são incríveis. Pô, ficou muito bom. Ficou muito bom. Pronto, gente. Tem dois de cada. Melhor do que isso, só dois disso. Dá até pra colocar assim, ó. Umas plantas. Não consigo pegar mais. Não consigo, eu não tenho um ponto. Ah, dá pra colocar um silo aqui só pra enfeitar. Não é? Pra ficar bonitinho. Dar uma enfeitadinha, não ficar sem nada. Pronto. Obrigada, gente. Caraca, tá meio escuro, né? Ah, é porque não tem eletricidade. Tem que pôr algum bicho... Cadê os minis de raio? O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Obrigada, Sami, pelo seu sub... O que você deu sub de presente pro Tios? Oxe. Oxe. What the fuck? Obrigada, Sami, pelo seu sub. Oxe. Entendi. Meu Deus, a escuridão. Eu não escolhi, foi aleatório. Deixa eu deixar ela fazendo energia aqui. Gente, alô! Alô! Meu Deus. Ah, tira a menina que faz raio pra pôr esse bicho aí. Ela nunca faz nada mesmo? Tira ela. Ah, ele só fica fazendo isso que a gente precisa disso de qualquer forma. Fiz e semigas no baú. Tá, eu vou lá. Só terminar aqui. É, ele tem que dar a volta aqui. É meio preso. Tem que jogar ele aqui mesmo. Mulher, tá quebrando pedra. Tem que jogar ele aqui mesmo. Pronto. Meu Deus, meu boneco andando eternamente. Nossa, dois minutos. Pronto. Meu Deus, o Nicolas tá construindo a casa. Ai, que ódio. Não tá tipo a torre de pizza? Ai, não. Ah, vai. Olha ela andando no meio do negócio. Nossa, que doida. Dica, engenharia italiana? Pois é. Pronto. Pronto. Falta só um. Obrigada, Tati. Boa noite, querida. Dorma bem. Tá, deixa eu pegar os remédios pra ajudar os pobres. Vamo lá, gente. Aqui tá todo mundo bem, né? Tô quase uma missionária levando saúde pro povo. Depressão. Gripe. Fratura. 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 Depressão. Vai. Oi, acólito. Boa noite. 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 Pronto, curei todo mundo Era só um jogo de Pokémon Agora virou simulador de pandemia E aí, tubarão? Peraí, que eu não sei onde é E meu jogo tá muito travado, meu Deus Tem que pegar meus Pokémon Em qual base estão? É aqui É aqui Sai da frente, moleque Isso não é o Anubis não, né? Isso é outro bicho, né? Vem pra trás, vem pra trás Janas, Janas, pra trás Eu não sei se é ele Janas Pra trás Não, eu não vou ali, não Alô? Oi? Não, eu não ia ali, não Não sei nem o que aconteceu Socorro Agora tem um bicho com prostração Mano, eu não aguento mais trazer remédio E voltar Sair e voltar É o seu? Não Não é meu, não Obrigada, Samin, pelos seus dois sabizinhos de presentes Seriam muito bem vindo Ahn Uma base em cada ilha? Não É só pra minerar Dois bagulho O GIF Ai, eu não botei a pokémon lá, né? Bota a secubadora, eu vou colocar Espera aí Quis caindo, curar o bicho Aí volta, aí vai, aí volta Deixar todo mundo morrer logo Viu que igual a Madre Teresa Tá, vamos ver como é que eu vou fazer aqui Não dá pra construir na água Dá pra construir a incubadora em cima de estrutura? Tipo de um chão? Dá? Tá Tem certeza? Dá Vamos lá. Roubadora? É. Eu vou ter que tirar esse bagulho daqui. O foda é que vai ser de madeira. O Nicolas tem de pedra, mas eu tenho de madeira. Eu vou ter que tirar esse bagulho daqui. Eu vou ter que tirar esse bagulho daqui. Eu vou ter que tirar esse bagulho daqui. Vamos lá. Não, eu queria colocar mais um bagulho aqui, mas não dá, ó. Pra construir, em vez de abrir o menu... É, eu apertei o botão errado. Não dá pra colocar aqui. Esse é um foda. Mas eu acho que dá pra deixar sim. Eu deixo aberto ou eu fecho? Eu queria fazer um deckzinho, que eu vou deixar aberto. 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 Quando você parar de streamar a paura, o servidor vai fechar? O meu? Depois de um tempo sim. É que o servidor é do Nicholas, né? Não é meu. Então... Vai ficar aberto até quando ele quiser. Caraca, eu tô apertando muito rápido. Sai da frente, linda. Não sei, Chuffles. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei, Chuffles. Não sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por que eu não sou ruim em fazer designs de interiores e de exteriores? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não sei. Eu tava procurando um cercadinho também. Tá, cinco funciona, Yana? Cinco tá bom? Tá bom? É. Acho que tá bom, né? Ficou bem bonitinho. Vocês gostaram? Ficou legal? Galera, vão embora. Eu quero ver meu bagulho. Show. Sai. Sai. E aí, quando for colocar coisa pra esquentar, coloca aqui do lado. Dá pra pôr no chão ali com o chão. A gente não vai pegar fogo, não. Eu acho que eles estão bugados. Minha única medo de madeira é pegar fogo, né? É só passar isso aqui um pouquinho. Tô um pouco incomodada, porque ele tá meio perto. Eu acho que eles estão bugados. Aí, ó. Se você for colocar coisa, coloca atrás. Não coloca na frente, não. Pra ficar bonitinho. Porra, mas tá frio? Não é possível. Como que pode que tá frio? Tem dois negócios de fogo aqui. O negócio tá frio? Meu Deus, ele é em cima de mim. O negócio tá frio? Mulher. Porra, é essa? E aí? Tá ótimo. Bom, eu ia falar pronto e bom. Eu misturei os dois. Bom, tá tudo pronto aí. Eu ajeitei aqui a casa. O Nicolas tá fazendo a casinha dele ali do lado. A panda. Já já põe. Ah, mulher. Tu não me lembrou. Tem que fazer os negócios aqui, ó. De comida. Eu acho. Eu gostei tanto dessa mesa, mas eu vou tirar ela daqui. Assim, o roubador precisa ficar em lugar fechado. A gente tá com um negócio do servidor que acelera o tempo. Não precisa, não. Vou colocar um balzinho. Vou fazer o refrigerador maior. Preciso de lingócio de metal e circuito. Os nossos ovos, eles fazem muito... Ai, que susto. Obrigada, Licello Roche. Serão todos muito bem-vindos. O Saryuca. Streamer de variedade. Estamos jogando pá o Olt. Ajeita na nossa vilinha e serão muito bem-vindos. Porque a incubadora tem que ficar em lugar fechado. Sei lá. Mas as panelas estão ali embaixo. Não, eu vou tirar. Eu vou tirar. Eu vou tirar isso daqui. Ih, mulher. Não, não pega isso não. 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 Pegou o bolo? Amiga, não tinha bolo nenhum. Não tinha bolo nenhum. Quando eu destruí, eu abria. Antes não tinha bolo nenhum, não. Na... No negocinho. Juro pra você. Não tinha. Ai, é foda. Não é aqui, viu? Fazer isso aqui, eu vou atrás da invasão. Pera aí. Pera aí. Oh, meu senhor. É aonde? Ai, meu Deus. Já tem bicho doente. Eu vou cair lá. O teu também. Eu sempre vi essa incubadora em lugar aberto. O tempo foi bem de boa. Acho que sim, Vini. Ai, meu Deus. Já tem bicho doente de novo. Tá. Eu preciso de seis polímeros. A gente invadir no NPC. Eu não sei por que eles já estão doentes no novo. É verdade, né? Tem que colocar essas piscininhas. É verdade. Tem que fazer essas piscininhas pra eles não ficarem tão doentes. É isso que tá faltando lá. Ah, eu já faço, mano. E eu tô fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Como é que fabrica? Eu só tenho a ruimzinha, viu? Dá pra fazer. Eu não tenho a boa surda lá, não. O que eu ia fazer? Que eu já esqueci. Tá, lingócia de metal refinado. A gente tem coisa pra fazer? Não. Ei, veneno. Tá, eu tenho que chupocar. Começando a ficar assustada. Muita coisa pra minha cabeça. Toda hora parece que eu tenho que fazer 39 coisas, mano. Pronto. O que eu ia fazer? Eu esqueci. Acabei de me enrilar. Mulher. 40. Tô level 40. Todas as pessoas tão chegando nesse herdô? Um é cinco. Pronto. Ainda assim, precisa fazer o remédio deles. Ô, porra. Ai, que caos. É verdade, né? Seu nome é veneno vencido. O veneno vence? O veneno não tem vencimento, né? E se vence, mata mais ou perde efeito? Pois é. É um bom ponto. O que será que acontece? Deixa eu andar, por favor. Vai fazer o que quando vencer? Mata mais aves? Não sei. Será que esse jogo, final de semana, o jogo bate 3 milhões? 3 milhões o que, mulher? Fica menos eficiente? Por quê? Oh, meu Deus. Sai do meu meio. Jogadores online? Ah, não sei. Você teve problema de aumento de uso de RAM? Não. Vem, se é como os princípios ativos não funcionam como deveria? Mas aí, vai matar de qualquer forma. Ô, mulher. Tu construiu isso aqui. Por que tu não me avisou? Eu tô a meia hora procurando um negócio pra construir. Ai, mulher. Por que tu não me avisou que tu ia construir? Eu vou construir um maior. A casa do Nicolas? Caralho! É, o Nicolas construiu as estruturas das coisas do Mine. Deixa eu fazer o maior. Destrói lá. Eu vou fazer o maior. E tu também colocou no meio da minha construção. Por que tu vai pra pôr no meio? Tem que ter um lugar estéreo. Olha, a casa no fundo ficou bem mais bonita. Tá aqui a casa, mulher. Lá na frente. Dá pra sair um pouco mais rápido aí? Tá demorando muito. Me humilhando ao vivo. Mais rápido. Continua aparecendo uma igreja? Continua aparecendo um monastério. É porque é de pedra, né? Então, sempre vai ser parecido com a igreja. Não tem, não, Nicolas? Outro tipo de material? Sei lá. Puta que pariu. Não. Constrói assim mesmo. Tá ótimo. Aí, ó. Fiz uma geladeirona. O que fica aparecendo é aquele negócio de refrigerante. Ele indo o mais rápido que pode, hein? Pode fazer o favor? O que que faz? Ó, tá aí, ó. A sua geladeira aí, ó. Ficou pra fora? Não, mas não tem problema, não. Ih, vai ver, não. É a saída de A? É. Tá, o que que eu ia fazer? Lembrando que falaram que o pau hoje não tinha personalidade. Sendo que os pau são usados pra farm, locomoção e assassinar em vez de fazer rixa? Pois é, né? Um milhão de coisas a mais. A panda, a panda, a panda, a panda. Você quer uma panda do quê? Fêmea? Aí. Ó, ficou bem bonitinho. Eu não lembro mais o que que eu tinha que fazer. Desumano? Eu esqueço, gente. Eu não tô lembrando nem mais o que que eu ia fazer. Não tem plantação de alface na base? Eu sei. Não, eu não tô lembrando nem mais o que eu ia fazer. Porque eu ia sair. O que é isso? Meu Deus, ele clica no negócio e completa. Ele não vai conseguir fazer daqui de trás, deixa que eu faça. Só se jogar ele ali atrás, acho que faz. Oxi. Ele tá empurrando um pranto. Ah, faltou ar. Nossa, ficou bem bonitinho. Eu queria ajeitar essas camas deles, mas tá tudo bem. Ficou muito legal, ficou muito legal. Tá bem iluminado. Ué, mata. Olha. Não, melhor assim. Deus do céu. Alô. Ah, ficou muito legal. As minicamas pré. Eles dormem aqui. Olha, ela tá dormindo na camona. Olha que fofinha. Ela é muito fofa. Ela é muito fofa. E a Yana abridou pra mim, ela... Pronto. Tá tudo organizado. Tá faltando alguma coisa? Eu posso ir fazer minhas coisas? Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu acho... Você sabe a receita? A Yana sabe. Não, não foi o que eu fiz não. Não foi o que eu fiz não. Eu não sei se tá faltando alguma coisa. Mas... Fala, meu Deus. Ah. Tu gostou? Gostei do quê? Eu queria testar o bagulho do Sasako. Aham. Eu tenho que buscar mais. Eu não aguento mais. Ai, o ser médio. Do pau? Gostei. Ele é lindo. Eu não vi com uma pedra aqui, gente. Pau do Vander. Gostei. Ele é tudo. Bem melhor do que o Aleph. Pera aí, gente. Que a gente tem um trabalho aqui de médica. Quem é que tá doente? Mais alguém doente nisso? Cara, eu não aguento mais curar Pokémon. É assim que médicos se sentem. Mais alguém? Tem. No gelo tem a versão... Não, ainda não vi. Ainda não vi ela, não. Não, porque eles não curam. Ué, mulher. E médico faz o quê? Ah, eu esqueci de devolver um Pokémon. Enfermeiro tendo que fazer ronda nos hospitais é assim mesmo? Uma experiência própria? Ai, mulher. Pior que eu imagino. Eu... Quando eu fui no hospital fazer a tomografia porque eu bati a cabeça... É bizarro, né? Como o enfermeiro faz tudo e o médico tipo assim... Né? É mais farm aquilo dali, Vini. O enfermeiro literalmente faz tudo. Tudo. Deixa eu ver a casa do Nicholas. Caraca. Mas ele fez uma casa, viu? Meu Deus, eu tô dando rollback dentro da casa do Nicholas. Ai, ficou muito lindo o Nicholas. Olha. Olha que da hora. Dá pra ver o pier que eu construí. Que da hora. Ficou muito da hora. Ele sabe que lagrou. Ficou muito da hora. É uma pena que não chega até aqui. Não dá mesmo pra construir tipo uma base onde o Nicholas tá? Deveria dar, né? Nem sei lá, acho que eles fazem isso pra não... E eu não peguei as coisas que eu ia fazer. Ai, meu Deus do céu, cara. Eu sou um... O enfermeiro faz tudo. O médico muitas vezes só assina o termo. É bem isso. O JV. Acho que eu vou já fazer um miojo. Não sei o que eu não faço. Não sei o que eu não faço. O que eu faço pra construir. Outra base aí. Eu posso.